Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro Cidade de Vidro, da autora Cassandra Clare, publicado pela Galera Record. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Esse é o terceiro livro da série Instrumentos Mortais. Então se você ainda não leu o primeiro livro ou o segundo livro, esse vídeo não é indicado para você, porque ele vai conter spoilers. E eu vou deixar o link da resenha dos dois livros anteriores aqui embaixo na descrição. Ou melhor, eu vou deixar o link da playlist da Cassandra Clare. Então todos os livros que eu li dela, que eu estou resenhando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para vocês poderem conferir. No terceiro livro, a mãe da Clare ainda está em coma. E para salvar a vida da mãe dela, a Clare vai ter que ir para Idris, que é a cidade de vidro. E ela vai até lá, porque ela precisa encontrar com um feiticeiro, que é o único que teria a receita ou o antídoto para fazer a mãe dela voltar à vida, né? Sair do coma. Só que em Idris vai ter uma reunião com todos os caçadores de sombras, para poder falar sobre o Valentim, o que ele está aprontando. E é claro, eles vão se reunir para bolar planos, para tentar barrar o Valentim. E por isso todos os Shadowhunters vão ter que estar presentes, para eles poderem se situar do que está acontecendo. E principalmente aqueles que tiveram contato com o Valentim, a presença deles é obrigatória. Então é claro que o grupinho lá da Clare, o Jace, a Isabelle, o Alec, todo mundo vai ter que ir para a Idris e a Clare vai junto. Só que o Jace não quer que a Clare vai. Então ele bola um jeito dela, tipo, meio que atrasar, não aparecer, na hora que eles vão abrir o portal junto com o Magnus, para eles irem. Só que quando eles estão indo lá, acontece uma confusão danada com os demônios e o Simon acaba indo também junto com eles. E a Clare chega depois, inconformada, vê que aconteceu uma treta lá, não entende o que aconteceu. Só que ela, gente, conhecendo a Clare, ela não vai ficar sossegada, quieta, esperando os outros. Não vai! Ela simplesmente vai, com os poderes dela, abrir um portal para ela ir. E nisso, o Luke resolve ir com ela, porque ele sabe que ela é ótima para arrumar confusão e como ela não conhece a cidade, ele vai junto com ela. O problema é que além do Jace não querer que a Clare tivesse ido para a cidade de vidro e tal, ela vai arrumar uma confusão maior, porque como regra para você ir para lá, você precisa de autorização. E a Clare não tem autorização nem o Luke. Então você já imagina a confusão que isso vai tornar quando todo mundo saber que eles estão lá. E eu vou parar por aqui, gente, porque eu acho que se eu ficar falando mais, eu vou acabar contando a história toda. Mas, gente, tem muita treta nesse livro. Esse livro aqui é repleto de confusão. No meu último vídeo, eu até elogiei a Clare, achando ela mais madura no segundo livro e tal. E, gente, retiro todos os meus elogios, porque nesse terceiro livro ela tá insuportável. Gente, que menina chata! Meu Deus do céu! Você que a Santa Clare tava pensando na cabeça dela, vou fazer uma personagem insuportável? Porque não é possível! A menina é muito chata! E é impressionante, porque essa menina não só faz merda atrás de merda. Ela é muito egoísta, ela só pensa nela mesma. Então, tipo, na hora que ela vai fazer o negócio, ela não pensa nas consequências que ela faz. Seja paciência com a Clare. E o Jason, nesse livro, ele tá um pouco melhor. Ele não é meu personagem preferido, também não vou muito com a cara dele. Mas eu achei ele melhor, mais responsável. Toma umas decisões mais certas, que ele pensou o que seria melhor. Claro que ele tem aquela questão da impulsividade, fazer as coisas sozinho. Mas eu achei ele bem melhor do que no segundo livro. Um personagem que melhora a cada livro é o Simon. Até porque, né, gente, o Simon agora é um vampirão, né? Então agora ele faz parte desse mundo. Ele só não chega a ser o meu preferido porque, né, gente, não tem como disputar com o Magnus. O Magnus, eu acho que tá pra nascer um personagem da Cassandra Clare que vai superar o Magnus. Porque até agora ele é o meu personagem preferido desde as peças infernais. Preciso dizer que a Cassandra Clare melhorou bastante no desenvolvimento do livro dela no terceiro livro. Pra quem leu igual eu, lia as peças infernais primeiro e agora leu os instrumentos mortais, eu senti muita diferença no desenvolvimento das histórias da Cassandra. Porque nas peças eu acho perfeito. E aí nesse eu achei um pouco fraco. Mas eu achei nesse terceiro livro que ela já começou a melhorar e mostrar a Cassandra Clare que a gente ama, sabe? Eu só acho que ela tem que melhorar um pouquinho nesse romance entre Clare e Jace, que são irmãos. E em falar em questão de irmãos, deixa eu falar desse triângulo amoroso estranho. Eu não consegui engolir esse triângulo amoroso entre Clare, Jace e Simon. Que triângulo amoroso ruim, gente. Não gostei, não gostei. Aí fiquei feliz que o Simon foi pra lá, deixou que é pra lá. Aí ficamos o quê, gente? No incesto lá entre a Clare e o Jace. Gente, vou falar uma coisa aqui. Vai ser spoiler. Então se você não quer saber spoiler disso daqui, dá uma pulada aí. Porque não vou aguentar. Eu preciso falar sobre isso. Gente, falei, vou falar, hein? Eu sabia que o Jace e a Clare não eram irmãos. Não fazia sentido a Cassandra Clare colocar os dois apaixonados e eles serem irmãos. E eu fiquei feliz que já acabou esse negócio de ser irmão, esse negócio de incesto aqui nesse livro. Que isso já tava me irritando, sabe? Nossa, que coisa insuportável. Não acho que eles são um casal maravilhoso, mas ai que bom. Agora eles podem ficar juntos sem ter esse medo porque eles são irmãos. Agora eles podem se assumir. O que eu não gostei foi que quem revelou esse desfecho pra eles foi a Joseline, né? Que é a mãe da Clare. E, gente, a Clare tem a reação mais retardada possível. Eu entendo que ela possa ter raiva da mãe dela, de tudo. Porque a mãe dela escondeu o universo do Shadowhunters e blá, blá, blá. Mas, gente, a Joseline é toda carinhosa com a filha dela. Vai contar a história e tal. E a Clare vai ser mó chata, adolescente mimada, sabe? Não gostei. Outro spoiler aí, desculpa, sorry. Mas eu adorei que a Joseline acordou finalmente. Porque, gente, a mulher passa dois livros, três livros, dormindo. E eu não sei vocês, mas eu gosto da Joseline. Ela acordou e eu já gostei dela. Agora, falando do desfecho desse livro. Não vou dar spoiler pra ficar tranquila. Eu adorei o desfecho e não esperava esse desfecho. Aí, depois que eu fiquei sabendo que, na verdade, seria uma trilogia Os Instrumentos Mortais. E aí, a autora resolveu continuar a série. Então, por isso que tem esse desfecho. E eu achei o desfecho muito bem construído. Toda aquela cena lá, sem dar spoiler, gente. Mas do anjo, do Valentim... Gente, eu simplesmente adorei. E adorei o gancho pra próximas histórias, né? Porque meio que não tem totalmente um gancho. Mas, na minha cabeça, eu acho uma coisa. Mas eu vou deixar pra falar na resenha do próximo livro. Porque eu acho que, se for isso que eu tô pensando, vai ser um puta de um spoiler. Mas eu gostei muito, gente. Sério mesmo. Dos Instrumentos Mortais até agora, esse livro aqui tá sendo o meu preferido. Apesar de eu ter achado o segundo livro bem dinâmico também, eu achei esse daqui muito melhor. É aquela coisa, né, gente? Eu acho que eu peguei esse livro no momento certo. Porque, nossa, eu simplesmente devorei esse terceiro volume. Ah, e eu preciso dizer do Sebastian. Que vilão esse Sebastian? Ele nasceu pra dar aula de vilão. Porque eu não botava fé no Valentim, gente. Ele não me passava muita sensação de ter medo. Daquele vilão que a gente... Nossa! Que fica apreensivo pelos personagens. Sabe? Ele nunca me passou isso. Coisa que o Sebastian já passava. Assim, o Sebastian é um vilão muito top mesmo. E é interessante a chegada dele. Porque com a chegada dele vem muitos segredos, muitas revelações à tona, né? Que mexe com a estrutura de vários personagens. As coisas que ele faz também. Vai mexer com os personagens. Então, eu achei um personagem muito interessante. Apesar de não gostar dele, né, gente? Porque ele é do mal, né? Então, a gente não pode gostar dele. Eu ia dar quatro pimentinhas pra esse livro. Porque a Claire me irritou muito. Sério mesmo. Mas, como eu gostei muito mais desse livro, eu li ele muito rápido. Curti pra caramba. Eu dei cinco pimentinhas. E, gente, eu super recomendo pra vocês que são fãs da Cassandra Clare. Recomendo pra quem gosta de fantasia. Sério, cara. O universo que a Cassandra Clare criou é muito bom. Vale muito a pena. Então, eu super recomendo a leitura pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro. Se vocês já leram ou não. Se vocês gostam da Clare ou não. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando saem vídeo novo aqui no canal. Me sigam principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então, não deixe de me seguir por lá também. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês estão ajudando muito o canal a crescer. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal. Bora se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.